Prepare-se! Vem aí o Estação Verão Show! Música de muita qualidade com artistas consagrados vão agitar pré-grande em dezembro e janeiro. Presta atenção na lista das atrações. No dia 15 do 12, Jorge e Matheus abrem os shows. Já no dia 28 de dezembro é a vez de Henrique e Juliano. Em janeiro, no dia 4, Zé Neto e Cristiano agitam o público. E atenção! No dia 5, Pit e Jota Quest são as atrações. Dia 11, a animação fica por conta das coleguinhas Simone e Simária. Gustavo Lima se apresenta no dia 12. Já no dia 18, Anitta sobe ao palco. No aniversário de pré-grande, 19 de janeiro, Leonardo e Nayara Zevedo são as atrações. Completam a lista dos shows no dia 25, Marília Mendonça e no dia 26, Cláudia Leite. Os ingressos já estão sendo vendidos pela internet e nos pontos de venda autorizados. Acompanhe todas as novidades e curta a página da Prefeitura no Facebook e Instagram. Acesse facebook.com.br Prefeitura PG e arroba Prefeitura PG.